Dia da mentira, 1º de abril, dia mundial das fake news. Apresentamos top 10 das fake news, com Bolsonóquio. Desconvidou manifestação que disse não ter convocado. Esse movimento, no meu entender, que não foi eu que programei, é um movimento espontâneo, suspender, adiar. E compareceu tendo dito que não era pra comparecer. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. Passou cerca de uma hora em contato direto com os apoiadores. Distorce a fala do presidente da OMS tentando ficar bem na fita. Vocês viram que o diretor-presidente da OMS falou? Alguém viu aí? Os informais. Tem que trabalhar. Mas Tedros Adhanom não disse isso. O presidente da OMS levantou uma questão. O que os países devem fazer pra proteger aqueles que precisam do seu trabalho diário pra sobreviver? Brigou com governadores e fingiu que era Nobel da Paz. Primeiro, você não me vê atacando nenhum governador. Nenhum, zero. Não tens responsabilidade. Não tens altura para criticar um governo se nós aceitamos demagogia barata. Acha que Valão é espelho d'água. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Uma pesquisa ouviu mais de 4 mil pessoas, todas moradoras de áreas como esta. E concluiu que a falta de saneamento básico tem grande impacto na saúde e no desenvolvimento social. Detonou o salário dos trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que permite que contratos de trabalho e salários sejam suspensos por até 4 meses. Confunde vírus com bala de revólver. Inclusive o cara que está na colatéria tem um vidro blindado, quer dizer, não vai passar o vírus ali. Se eu tossir, se eu espirrei, tem bastante saliva, tem um muco aqui, o vírus pode continuar detectável, presente no ambiente por alguns dias. Inventou a flexão de pescoço. Pelo meu histórico de atleta. O nariz cresceu demais e ele não conseguiu ver as pessoas morrendo. Eu vejo os números que partem de lá, dessas projeções, eu estou achando que é um exagero nisso aí. Chamou o maior desafio do século de... Resfriadinho. Ele mente tanto que já não sabe nem qual país que governa. O Brasil acima de todos. A minha continência, a padeira americana. Fique em casa, pessoal!